Gente, o negócio é o seguinte Como foi hoje o negócio? Ah, então eu tenho que vergonha Mas eu vou começar a falar agora aqui Essa vez eu te cozinheiro não é fácil não Tava lá em Big Man hoje Simplesmente, 9 da manhã, pedi o ônibus Não, ônibus não, pedi o trem Aí aconteceu Aí eu falei, pô, mas já que pedi o trem eu peguei o ônibus Tava muito caro pra vir, falei, vou ver o ônibus Falei lá pra ver o ônibus, tava no mesmo preço do trem Aí eu voltei, falei, não dá passagem aí Aí na hora de pagar a carteira, a carteira sumiu Alguém me roubou, isso é o que aconteceu, né Aí deu pra casa, aí fui embora Sem dia eu vou voltar pra casa, hein Porque eu roubava o cartão, tudo com as moedas, tudo que eu tinha lá dentro Tá bom, passei no motorista lá, sim, ele veio e passei direto Aí fui pra casa, aquela coisa Da vida em Big Man, tô indo vendendo o ônibus Dá um close na mão do homem Dá close, dá um close Mostra o corpinho aqui Mostra a hora, mostra a hora aqui Queremos ter chegado aqui Meio dia, são meia-noite E 35, simplesmente Dá um close na florzinha do relógio Nossa senhora, viadagem Olha lá, agora eu venho do cozinheiro Agora eu vou fazer o NBQ, né Pra esquecer disso, é o meu diploma Negócio de advogado e cozinheiro, né Vou chegar no Brasil, abrir meu business Ser meu advogado, ser meu próprio cozinheiro É comigo assim, né A chave da Fernandinha hoje Fernandinha 25, agora vem pra você Mostra você, né, Fernanda Mostra aí Ah, eu tô feio Não, mostra aí, mãe Mostra o rosto Mostra o pijaminha Não, pijaminha não Tá vendo, você vai dar certo Ah, meu Deus, não dá nem pra ver Como é a sua mãe? Sueli Olha o Dona Sueli Olha o trabalho que ela tá Dona Sueli Vim sair de bim fazer pão de queijo pra ela Ninguém merece, hein Ah, mas eu sou chique Nós vamos quebrar tudo, viu Pés na bagunça de amanhã Amanhã, o que a gente vai fazer amanhã? A gente vai fazer coquetel, né? Coquetel, comida Vamos fazer farra Coisa errada É, não sei o jeito É, coisa errada não é por aí, mãe Não é por aí, mãe Não é por aí, mãe Isso aí é só coisa descarada Fala, sabe? Pera aí, deixa eu pegar um paninho Juntam paninho Ai, paninho Vê que gay, hein Esse paninho aqui, vem cá Agora me dá a câmera aqui Que eu vou segurar a câmera Pera aí Pera aí que eu não tô vendo direito Pera aí Pera aí que eu vou lavar a minha louça Não, Fernanda, vem cá Agora a Fernanda lavou a louça dela, gente Tô terminando a minha louça Isso Como que chama a sua mãe de novo? Que eu esqueci Tomei a minha voada Com o que? Luzia Sua mãe Sueli Dona Sueli Vou falar uma coisa pra senhora Essa pia aqui Tá parecendo a montanha, né? Eu cheguei aqui Eu pedi pra lavar Ela pedi dormir Falei, não, pelo amor de Deus Para com isso Eu vou acordar amanhã cedo Os meninos pra acordar Com o meu condiqueiro Essas coisas Essa bagunça Para com isso, né? Aposto que a senhora não ensinou isso pra ela Não ensinou Não tem condição, né? Não, mas Não, eu expliquei pra ele, mãe Eu comi, né? Aí o que que eu ia fazer? Eu tava Eu fui dormir Fui dormir Eu tinha que lavar a louça Não, mas olha aqui Fomos buscar desse jeito lá, ó Olha lá, tá vendo? O uniforme dela Esse é o uniforme dela Fomos buscar lá A polícia pagou ela Não, a polícia parou ela Falou assim Você tá fazendo faxina aonde, mestre? Onde você tá fazendo faxina? Só que a polícia liberou Que ela era do carro Bocou os documentos, entendeu? Mas o que eu faxinei Tinha roubado Nossa, eu achei Eu achei que o bicho ia pegado Naquela hora Eu pensei que os documentos Não estavam no carro Ixi, pronto Agora, Fernandinha Me fala um pouco Seu universal 25 anos de experiência Que que é? Conta aí, hein? Olha, olha pra cama Não se faz não Olha pra cama Manda um sorriso pro Brasil Manda um sorriso pro Brasil Ó, gente Meus amigos A Fernanda solteiríssima Aqui, ó Procurando de um grande amor Tá? Mas não vem gente pobre não Que pobre eu tô correndo, viu? Pelo amor de Deus Alguém de futuro Alguém que trabalhe pelo menos Alguém com futuro pronto já Pelo amor de Deus Sem negócio de fazer Não é que nós não Sem negócio de fazer não Nós só gostamos de receber É, lógico Mas como você faz nós aí? Faz declaração pra sua mãe aí Vai aí, ó O que eu vou falar pra ela? Fala assim Fala assim Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Olha aí como eu sou Uma excelente doméstica Porque eu tô lavando louça Obrigada Porque eu falei assim Ou ela lava louça Ou eu não faço pão de queijo Eu não esperei assim Tem certeza, Dani Mas amanhã a gente levanta A gente faz Não, Fer Mas amanhã a gente vai Com um pãozinho de queijo Limpinho, tudo limpinho Ó, gente Agora eu vou fazer Ai, não mostra a cozinha não Vou mostrar a cozinha Logo é bagunça que tá aqui, né? Porque amanhã vai estar diferente Amanhã vai estar diferente já, né? Amanhã a gente filmar Aqui, ó Pão de queijo aqui Apenas na categoria, hein? Rapaz Meu primeiro vez eu tô fazendo Sabe como que eu fiz? É muito difícil Mostra a vodka Que ele quer ficar bêbado Ele disse que hoje eu não durmo Não, é que a vodka Mas a miserável Ficou bem a vodka, entendeu? Tá economizando aqui, viu? Ah, vai, deixa ela comigo Não é não A gente fica bem a ficar bêbada É assim É que a vodka é pouco Mas já tá boa, entendeu? Não compra pouca bosta, não Negóis de polonesa Vodka polonesa não dá pra ninguém, não É, é Vodka é polonesa Aí tá bom, né? É isso aí Aí estamos aqui mostrando a cozinha Que é a Umbrella, né? Quando toca a música Ela pega assim e sai dançando É lá aí, né, gente? Vamos acabando por aqui Aqui é a cozinha Outro dia a gente vai pra sala Não, vamos pro quarto só, né? Mas a gente vai passar Não vamos mostrar a sala agora não Sabe por quê? Não, vamos mostrar Abra a porta Abra a porta aqui Deixa eu mostrar Ah, não Deixa eu mostrar a casa da Fernanda Não Vamos mostrar a realidade Aqui é o seguinte Eu mostro a verdade Olha o pão de queijo Ela vai me falar que posso Não, não, não A gente tem que arrumar essa menina Que dá a janela, né? Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó A parte arrumada Aqui é minha mala Acabou de checar Aqui, ó Aqui não tem festa, não Tá brincando Esse negócio azul Isso aqui Que isso? Pera aí Ela tá arrumando aqui Já tá arrumando Tá arrumando Já foi agora, né? Ó, mãe Aqui que a gente se vê A gente conversa aqui, ó Esse lugarzinho aqui Tem uma teleptoma Não empresta também Tá funcionando nada, né? Nada funciona Só eu funciono Eu funciono Eu funciono É o importante, né? Isso que é importante, né? Ela funciona pelas metades Pode ver pela reação da casa, né? Olha lá Ai, meu Deus do céu Olha os olhos da... Não, eu não posso Esse aqui é o tal do... Da Bikini, entendeu? Aqui, ó Quem é que é essa? Aqui, ó Ah, o presente pra ele Aniversário pra ela Aqui, ó Aniversário Hummm O outro fica com ciúmes, hein? Pensa O bilhetinho falando de amor Brincadeira, hein? Brincadeira House do Brasil House do Brasil Que nós vamos fazer batida de house amanhã Essa coisa linda que sou eu Pensa aí, ó Que simpatia Vamos lá o cabelo aqui Sem deixar cair no pão de queijo, né? Porque senão... Aí vai lá, ó As florzinhas, tá aí É isso aí Vou chamar sua mãe de novo Com esse assim de novo Luzia Sueli Me desculpa Não sei por que Tô com o Luzia na cabeça Não sei onde eu tirei Luzia agora Luzia, mãe Ah Mas, Dona Sueli É o seguinte Tô cuidando da menina Nossa, vou gaguejando É emoção da Luzia Dona Luzia, não Dona Sueli É que assim Eu conheci a senhora agora Você vai ter que tracionar o ponte aí Eu conheci a senhora agora É uma coisa assim Tô meio tímido Tô meio encanhada ainda De falar com a senhora assim Não é, né? Tão rápido assim, entendeu? Olha Então Você vai passar Vergonha, rapaz Você ficou com queijo E a mulher vai falar Ah Por que que é queijo? Não, não Sueli É muita emoção Você sabe Essa vidinha mais ou menos Nossa, que negou a terra Como que é, né? Mas vou deixar Quando a Fernanda voltar no Brasil Eu vou estar prendado Fazendo pão de queijo Não Eu fiz a própria massa Os queijos ralados Farinha Ovos Eu misturei tudo ali, viu? Não É sério Fala sério, né? Essa caixinha que tem aqui De New York É só de feita Eu posso falar? Eu posso falar? Já, né? Por favor Esse aqui, ó Eu vou até mostrar a caixinha Bem pronto Não Presta atenção Presta atenção Só vai dois ovos Aquela que vai dois ovos Duas colheres de água e tal Aquele trocinho É assim que ele fez Ó, pra quem não sabe inglês Two eggs e half water Water Ou então Agora fudeu, né? Vou falar em americano Water Okay Scott não Ler, ler, ler Water Water Entendeu? O negócio passar bem Vamos parando por aqui Quando tiver a próxima Vou mostrar que vai durar pouco tempo Entendeu? Aí, ó Dona Sueli Você tem? Falta só o liquidificador Só Dona Sueli, ó Então eu te falo Essa menina tá mudando Aos pouquinho Hoje ela começou com a cozinha Amanhã A cozinha vai ter um brinco Porque eu tô trabalhando na cozinha aqui Que eu tenho que, né? Fazer uma coisa bem organizada Amanhã Eu vou começar pela sala Fala, Fernando Não tem condição, né? Essa mesa aí Vamos ter que jantar amanhã Aqui com o meu aniversário dela Almoçar, né? Com o meu aniversário dela aqui O que dá mesmo pra jantar Pra almoçar? Tem que arrumar, né? Tá certinho Só fala com ela depois, ó Ela me fala Manda a senhora Móis de saudade Móis de saudade da senhora Que vai, ó Vamos fazer isso aqui amanhã E ela Se brincar tá no Brasil Mês que vem, viu? Um beijo pra senhora Até mais aí Dá tchau pra todo mundo aí, Fernanda Tchau, gente Ó Ele me pegou, hein? Aí, ó Dá um close no produto aqui, ó Olha que coisa fina aí, ó Não Essa calça aqui, ó Fina Didi Ó Essa calça aqui Desde quando conheço É, Dona Sueli É só usar essa calça Ela tá saindo andando já Essa calça tá saindo Mentira Eu vi que seis vezes E a seis vezes é a mesma calça Ai, que me... É meu pijama, pô Não, se fosse pijama, tudo bem Mas ela não buscava Ela não vai ser na cidade Não tem condição Aqui na Escócia Tudo bem O povo é meio relaxado, sabe? As mulheres não saiam curtas Não colocaram as roupas todas exuberantes Mas andar de pijama o dia todo Ah, ninguém merece, né? É só pra quem pode, né? Pra quem quer Tá, ó Então, beijenta é mais Descarada mais uma vez Hã